O UCB Notícias está no ar, confira os destaques da edição que você acompanha a partir de agora. Hoje é o dia do web designer. Conheça esta profissão cada vez mais requisitada pelas empresas que também precisam manter contato virtual com os clientes. Integra Moda encerra com destino e das tendências para a próxima temporada primavera-verão. Agora no UCB Notícias. O secretário estadual de Ciência, Inovação e Tecnologia participou da abertura do ano letivo na Universidade de Caxias do Sul. Kleber Prodanov também é professor universitário e pesquisador. O secretário adiantou que a prioridade do governo do estado apoiar a pesquisa, a tecnologia, a ciência e a inovação. Durante a palestra na UCB, ele ressaltou a necessidade das universidades, empresas e do governo investirem em projetos de transferência de tecnologia para a sociedade. No início de fevereiro, o governo estadual anunciou o investimento de 29 milhões de reais em editais da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio Grande do Sul, a FATERB. A UCS conta hoje com 10 programas de pós-graduação que estão com inscrições abertas até março. Até o dia 18, estão abertas candidaturas a professores para concorrer à Bolsa de Produção Científica. Informações pelo telefone 3218-2100. Depois do intervalo, vamos falar sobre a profissão de web designer. Não saia daí! Com o avanço tecnológico da informática e o acesso à internet, as empresas estão se adaptando a uma nova realidade, a virtual. Nos dias de hoje, ter um espaço físico já não é o suficiente. É preciso ter identidade visual para se aproximar cada vez mais dos clientes. E um meio para isso é através dos sites, um trabalho para o web designer. Evana e Charlie já estão juntos há seis anos. E há um ano, além de dividirem os afazeres domésticos, administram um estúdio de criação especializado em web design. E quem pensa que o dia a dia do casal é fácil por trabalhar em casa, se engana. Se trabalha muito mais, porque tu está em casa, enfim, às vezes tu não nota o horário passando, tu não tem que voltar para casa e tu acaba sentando no computador e ficando muito tempo. Por outro lado, tu não tem que sair de casa, pegar trânsito, estacionamento, barulho do centro. A capacidade de concentração é muito melhor. A ideia do home office é interessante porque tu tem uma otimização do teu tempo criativo. A tua rentabilidade na segunda-feira de manhã é diferente da da sexta-feira, do fim da tarde. O web design é uma extensão prática do design. O foco do projeto é a criação de websites e documentos disponíveis em rede. Evana é responsável pela criação e elaboração dos layouts. Segundo ela, desenhar é apenas um detalhe. O projeto envolve um processo detalhado de arquitetura das informações. O web designer é um projetista, ele não senta no computador já para desenhar. Primeiramente, a gente projeta quais são as funcionalidades do site, como vai ser a navegação, a arquitetura de informação. E a partir de então, busca as melhores soluções gráficas para que o site corresponda às expectativas do público-alvo que vai acessar o site. Depois dessa estrutura de conteúdo montada, a gente vê qual é a melhor forma de apresentar esse conteúdo. A tendência da web desde sempre, na verdade, foi a funcionalidade. Embora a gente geralmente pense que o site precisa ser esponteante, lindo, maravilhoso, mas antes de tudo ele precisa ser funcional. Ele precisa ser intuitivo para que qualquer usuário leigo ou já experiente em navegação, na internet, consiga achar o que procura facilmente. Chave é o responsável pelos processos de multimídia, que envolvem a produção de vídeos e animações feitas exclusivamente para as empresas. Faz uma diferença ter um site animado, mais em movimento, só que a maioria dos dispositivos móveis ainda não lê esse código. A questão da interatividade, ela se torna muito pesada online, né? E as coisas para a internet, as animações para a internet, elas têm que ser compactadas, têm que ser otimizadas, enfim, para comportar essa banda que a gente tem no Brasil, né? Para se adequar a essa banda que a gente tem no Brasil. Então a gente tem que fazer um estudo da animação e um estudo da viabilidade disso também para o usuário acessar rapidamente esse conteúdo, né? Há um ano no mercado de trabalho brasileiro, a empresa do casal está alçando voos cada vez mais altos. E eles já têm planos para o futuro. A tendência é abandonar o home office, né? Nós precisamos de uma estrutura maior, né? Em um tempo médio nós vamos precisar de uma estrutura maior, mais pessoas qualificadas para trabalhar, que é um problema se achar pessoas qualificadas pelo trabalho, para esse tipo de trabalho especificamente. O que a gente espera é continuar vendo nossos clientes felizes, né? Em parceria, continuar sempre evoluindo, trabalhando com seriedade, né? Com bastante transparência em relação ao nosso trabalho com o cliente e seguindo adiante, né? Sempre crescendo. É isso aí, além da Ivana e do Charlie, a gente parabeniza, então, todos os profissionais, todos os web designers. Agora tem a tendência do clima para esta sexta-feira na região da Serra. A medida que a área de baixa pressão que está sobre o estado se desloca em direção ao mar, uma nova área também de baixa pressão se forma na Argentina e no Paraguai e avança sobre o Rio Grande do Sul. Por isso, a sexta-feira será de chuva em praticamente todo o estado. O risco maior de temporal é nas regiões oeste e noroeste do estado. Aqui na Serra, o dia amanhece fechado e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A mínima em Caxias deve ser de 16 graus e a máxima em Torres pode chegar a 27. Em seguida, você acompanha o desfile das tendências da moda da temporada primavera-verão para o setor têxtil, que foi apresentado ontem, durante todo o dia, no evento Integra Moda, aqui em Caxias do Sul.